Fala galera, tudo bom aí do outro lado com vocês? Aqui quem fala é o Landerman XD Bom amigos, estou gravando hoje no dia 2 de novembro Dia dos finados, comemorado aqui no nosso calendário E o pessoal geralmente não é um dia muito festivo Geralmente o pessoal reserva algum tempo para passar ali no cemitério Visitar o túmulo do seu ente querido Deixar ali uma homenagem, um tributo para aquele ente querido que se foi E hoje eu não coloquei a abertura como de costume aqui no canal Coloquei uma música aí que eu achei que era mais sossegada Mais adequada aqui para o clima do vídeo Bom amigos, com todo respeito Vou fazer essa gravação aqui no cemitério mais próximo aqui da minha residência Da minha cidade Então a gente vai ver como que estão as condições lá do cemitério Se está uma bagunça Se tem alguma vigilância Se o cemitério está bem cuidado Para o pessoal que vai visitar lá no dia de hoje Será que o pessoal que vai visitar no dia de hoje Encontra o cemitério em umas condições boas? Porque esse cemitério aqui não é particular Pessoal, esse aqui é um cemitério público Da minha cidade E a gente vai observar isso hoje Bom amigos, o exato momento aqui dessa gravação É duas horas da tarde Acho que é duas e dez agora Então estou gravando aqui o cemitério da Saudade Que é próximo aqui da minha residência Aliás, tem vários cemitérios que recebem esse nome Cemitério da Saudade Porque realmente é uma grande saudade Que o pessoal sente aí dos seus entes queridos Não é fácil a vida, cara E a gente tem que dar valor nas pessoas vivas Antes deles partirem Principalmente nos nossos pais Entendeu? Deixar todo aquele orgulho de lado E estar junto com eles Principalmente pais Pai, mãe Irmãos Então a gente tem que preservar bastante a nossa família Porque depois que eles se vão Aí talvez é um pouco tarde Então é isso aí amigos Estamos sobrevoando aqui O cemitério da Saudade A gente percebe que tem algumas árvores ali por cima É, eu vou fazer Eu vou descer aqui um pouquinho o drone Pra gente observar como que está Se está muito muvuca Se tem muita bagunça Lembrando que esse daqui é um cemitério público Não é um cemitério privado, beleza? Então a gente vai estar sobrevoando aqui por cima Temos aqui algumas árvores, né? Pra... Não sei porquê, mas todo cemitério tem árvore, né? Eu acho que é pra dar uma quebrada ali no clima, né? E... Querendo ou não, fica com um visual até mais bacana, né? Que é pra dar uma descontraída Naquela... Naquele tom de tristeza, né? Que tem no ambiente Então é isso aí Eu vou fazer um giro aqui com o drone pra direita Eu gosto muito de fazer essa garibada aqui pra direita, né? Um stick pra esquerda E outro stick pra direita E o drone vai fazendo essa curvatura Agora eu vou chegar mais próximo aqui, ó Tô indo pra frente e descendo ao mesmo tempo Bem devagar, né? Bem suave É, meus amigos Infelizmente, todos nós Um dia vamos partir desta terra, né? Que sejamos pessoas boas, né? E que quando a gente partir A gente deixa aí um perfume suave Pra Deus, né? Que Deus É tudo na nossa vida Tudo se passa Tudo vai embora Mas Deus é o princípio e o fim Depois nada nos resta, né? A nossa roupa O nosso dinheiro Nosso carro A nossa casa Tudo fica aí pro pessoal brigar, né? Literalmente brigar A gente percebe que tem alguns carros aqui, ó Na parada aqui Embaixo na imagem ali à esquerda Deixa eu passar aqui por cima desta árvore Sempre com muito respeito, né? A gente observa que tem vários carros aqui, ó Tem, parece que uma barraquinha ali na entrada Não sei do que que é Talvez seja vendendo aí Velas É... Isqueiro Fósforo Então está aí, amigos É um cemitério público Um bem grande, né? Depois eu quero ir lá no centro do cemitério E fazer uma subida ali, né? Pra gente ver O quão grande ele é Tem uma parte de terra Que é à esquerda, né? Que eu não sei se eles Pretendem, né? Se a prefeitura aqui do local Pretende ampliar o cemitério Tem algumas árvores aqui Meio que dividindo, né? Pra esquerda aqui é o terreno vazio E aqui à direita Onde que está concentrado aqui Os túmulos, né? Os jazindos Então está aí, ó Vários deles com flores, né? Com coroas de rosas Vemos algumas famílias ali reunidas, né? Prestando uma forma de homenagem, né? Um tributo aí pro seu ente que se foi Bom, eu acho que o movimento está bem pouco Mas é porque já é a tarde, né? Geralmente o pessoal Que vai visitar os túmulos Geralmente vai mais cedo, né? Creio eu que eles vão bem mais cedo, né? Então tá aí, amigos Agora eu vou subir o drone um pouco Aqui pra gente ver o tamanho do cemitério E o tamanho da dimensão Que ele ocupa aqui nessa região É, meus amigos É isso aí Um dia todos Vamos descer ao pó da terra, né? Não adianta Não tem o que fazer Seja você rico Pobre Feio Ou bonito Homem ou mulher Independente Vamos todos ao pó da terra, né? Pro pó voltaremos Sem levar nada, né? A única coisa que a gente vai levar aí A certeza que a gente Fez tudo certo aqui nesta terra E nesta vida Morre o homem e fica a fama, né? Eu mesmo, amigos Eu coloco vários vídeos aqui no meu canal Sempre Faço vários trabalhos aqui E é claro, né? Um dia eu vou partir desta terra E a gente vai ficar com esse documentário, né? Com esses vídeos aqui no canal E... Dando chance pro pessoal que vim lá Pro futuro, né? Observar como que era a nossa tecnologia Como que era A região Até mesmo a região antes, né? A gente não sabe se isso aqui vai durar pra sempre Como é a prefeitura Eles sempre estão mexendo, né? Então... Nunca se sabe o que vai acontecer, né? O futuro pra gente é incerto Estou sobrevoando aqui, ó O Jardim Oséias Tem um amigo nosso aqui Que é fã inscrito aqui do canal Mandar um salvo aqui pra ele Marcão aí Salve aí pra você, Marcão Infelizmente o dia... Hoje é triste A maioria dos pessoal aí vai Visitar os seus entes queridos Mas é isso aí A gente tá passando aqui pela área dele, né? E não vou esquecer do amigo Então tá aí Essa aqui é a visão dos fundos, né? Da parte de trás do cemitério Tem uma parte verde ali pra trás Que eu não sei Não sei se é comum Acho que tem cemitérios Mas eu acredito que é pra Pra expandir, né? Algum dia Eu sei que essa área de trás Aqui é todinha do cemitério Agora lá pra cima É onde que a gente encontra A maior parte dos túmulos Bom, amigos Chegou a hora de voltar aqui Pra nossa casa Tá aí Fizemos a nossa visitinha ali Até que o cemitério Pra ser público Ele não tá tão abandonado, né? Tem piores por aí, né? A gente vê Casos aí de Violação de tumbas É... Muita bagunça Pinchação Pelo menos pinchação ali Eu não vi E também não vi Muitas bagunças ali não, viu? Porém, como de costume Por ser público, né? É... Sempre tem os descasos, né, pessoal? A gente sabe que tem E se eu descesse lá o drone A gente ia ver bastante Muitas coisas irregulares, né? Coisas que a gente não vê Num cemitério aí Particular Então é isso aí, amigos Estou retornando aqui pra casa Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É... Tenho vários conteúdos aqui Relacionados a drone No meu canal Hoje é dia 2 de novembro De 2018 Beleza? Vou ficando por aqui Meus pêsames aí Pros... Pros familiares aí Que perderam Seus entes queridos Por... Por esses dias, né? Infelizmente já tem que Tá passando por esse dia Que é um pouco amargo, né? Então fica aí Meu abraço Meus pêsames aí Pra todos vocês E que Deus E que Jesus Cristo Conforte o coração De todos vocês Beleza? Vou ficando por aqui Um abração a todos Landerman XD E que Deus Legenda por Sônia Ruberti